Quero saber se vai ser a Globo que vai me dar, se vai ser o Ministério Público que vai me dar. Porque não é meu, porque eu não paguei, não comprei. Se eu não comprei, não paguei, não é meu. Provem, provem uma corrupção minha, que eu irei a pé bater preso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Emir Costa, um dos delatores, diz em depoimento que foi o responsável pela reforma do sítio de Atibaia e confirmou que seria para o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi citado por oito executivos e ex-executivos da ONU. Os delatores disseram que a empresa estabeleceu uma forma de remunerar o ex-presidente. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O empresário Marcelo Odebrecht confirmou ontem em depoimento ao juiz Sérgio Moro que destinou 13 milhões de reais para o ex-presidente Lula. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL